Eu tava no baile com um amigo meu Quando ela passou e geral mexeu Perguntei quem é, aí ele me respondeu Todo mundo já comiu Só falta eu, só falta eu, só falta eu Tá, desenrolei com ela e ela me prometeu Tá, desenrolei com ela e ela me prometeu E no meio do baile, ela tira a calcinha Vai sentando na pica, vai sentando na pica Baforou e sentou, bebeu e enlouqueceu Bebeu e enlouqueceu Na rola tu Na rola tu desceu Na rola tu desceu Na rola tu desceu Na rola tu desceu O nome é simples, tá? DJ teu DJ teu Eu tava no baile com um amigo meu Quando ela passou e geral mexeu Perguntei quem é, aí ele me respondeu Todo mundo já comiu Só falta eu, só falta eu, só falta eu, só falta eu Tá, desenrolei com ela e ela me prometeu Tá, desenrolei com ela e ela me prometeu E no meio do baile, ela tira a calcinha Vai sentando na pica, vai sentando na pica Baforou e sentou, bebeu e enlouqueceu Na rola tu Na rola tu desceu 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 O nome é simples, tá? DJ teu DJ teu DJ teu Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado